Um pacá Isso, muito bem Parabéns, amor Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui ainda deitada Acabei de acordar, vamos embora A criança tá aqui, olha aí, amor Tá mexendo na minha bolsa Na minha carteira Né? O que é que tu achou aí? O que é que eu tô vendo? Tá vendo? Pronto, gente, eu tô aqui no colchão Vou tirar aqui, tá? Eu botei o colchão na sala Onde? Tá aqui na sala Quebrou um pé lá da cama E aí ficou em falso Aí eu botei o colchão aqui pra dormir aqui Depois eu vou virar aquele pé lá da cama É, é minhas coisas, irmã Vamos embora cuidar Então eu vou tirar aqui agora A bagunça que tá aqui no lençol Que tem aqui no sofá Aí tem essas coisas que eu tirar tudo Pra tirar o colchão Já tirei aqui o colchão Agora eu vou dobrar ali Arrumar lençol, as coisas Pra vocês aqui acordando Aí eu vou gravar aqui a rotina da manhã Sempre é diferente, né? As rotinas Um dia a gente faz uma coisa Um dia faz outra Mas eu vou gravar minha rotina de hoje Pra vocês, tá bom? Minha rotina da manhã aqui Vou fazer agora de manhã Vocês vão acompanhar Aí amanhã já tá lá Com o som dela na altura Que amanhã fez São 8 horas da manhã São 8 horas da manhã agora Tá, gente? Tô aqui com o tripé Carregando aí pro banheiro Vamos embora pro banheiro Tomar logo um banho Mas tô com o bigode todo suado Opa aí meu bigode Aproveitando que eu tô aqui mesmo Vamos Pronto Oxi, tem que isso aqui? Tem página aqui Agora sim Finalizar aqui Vamos sair agora Eu lavei o cabelo ontem Por isso que tava bem bonitinho Vocês viram como tava Parecia que tava de chapinha Eu lavei ele ontem Agora só fiz molhando mesmo Outro lado Agora sim, né? Começou o nosso dia Olha A pessoa fica refrescada Aquela sensação gostosa Não tem coisa melhor Não tem Vou colocar vocês aqui De tripé Deixa eu arrumar um canto aqui Oxi Porque esse pé tá trouxa Por que tá trouxa, hein? Agora Já tô aqui com a roupa Já trouxe a roupa pro banheiro E a casinha, né? Que tá ali Eu vou mostrar minha casinha pra vocês Aí já vou trocar de roupa aqui Pronto Coloquei aqui Deixa eu mostrar aqui A roupa que eu tô Coloquei aqui esse crópole Eu tenho um preto desse Acho que vocês já viram, né? Esse sorte de pão Vocês também já sabem qual é Que eu gosto bastante dele Tô sempre usando E ele é bem folgadinho Bem gostosinho Pra ficar em casa Vou usar aqui o creme do dia Que é o creme de rosto Tem roupa pra estender, gente Tá lá no quintal de manhã Vou tomar café Já pra cuidar Porque é assim, ó Já acordou Cuidando com o meu café Se embora Fazer as coisas A dona de casa não para não, viu? Como isso pra vocês Não é a mesma rotina todo dia Mas sempre tem alguma coisa pra fazer Coloquei aqui meu creme Tô com a pele bem gostosinha Aqui é o cabelo Não vou colocar creme nem nada Lavei ele ontem Então deixei ele assim mesmo Tirar aqui a roupa suja Olha que foi a roupa que eu tava Vou colocar aqui Um cesto pra lavar Daqui a pouco a gente vai tomar banho Viu, sim? E fazer a tarefa Mãe Oi A professora disse lá na escola Pra fazer um carrinho Ou um carro Foi? Um carro Ou um avião Beleza, a gente vai fazer A gente vai colocar aqui o desodorante Que é pra não vencer aqui o babado Oxite Menino Fatinha começou hoje, olha Acabou Pode dizer que a senhora é aposentada? Um bando de povo linguarulho Que Deus Eita misericórdia Disposição de fatinha, viu? Já acordou na faxina hoje, minha filha Olha, o sofá tá aqui Oxente Eu nem pontei pra gravar Pegando o celular que começa a gravar sozinha E aí? Tô aqui no fogão já Já saiu o ovo Tô com todo cuidado Porque meu celular caiu esses dias do tripé Eu não sei como Coloquei bem direitinho Caiu do tripé e trincou a tela dele Tava bom esse gente Não tinha um trigo Trincou a tela do celular Chegou, tô triste Agora eu tô com cuidado aqui, né? Pra não cair novamente Já fritei o ovo aqui, ó Pensei que tava gravando Que às vezes eu aperto, mas nem vai E aí eu nem percebi Mas já fritei o ovo Tá bom Vou colocar aqui Vou comer um pão só Hoje eu comei aqui Um pãozinho com o ovo Vou colocar aqui pra Brian também Brian tá lá em manhã, gente Vou colocar aqui pra ele Tá? E vou levar lá Eu não vou colocar dentro do pão Porque pode ser que ele queira Só comer o ovo Vou colocar aqui no cantinho Coloquei aqui o ovo E o pão Aí vou levar lá pra Brian E aqui tá o meu Fazer alguma coisa pra gente beber Aqui, achocolatado Tá fazendo esse copão Que aí eu já divido pra mim, Brian Tu vai pra onde, Nenê? Vovó Vai comer na casa da vovó, hein? E gente, não me julguem Mas Brian gosta de beber Nesse potinho Vocês acreditam? Filho, tu quer que mamãe bote na mamadeira? Por que tu não quer na mamadeira? Gente, ele gosta de beber Mas gosta de ketchup Vocês acreditam? Gente, eu comprei pra ele No caso, eu comprei um novo Ele vai lá pra casa de manhã, né? Vai comer lá Tá ali o pão com ovo E o nescau dele Bom dia! Bom dia! Já tô tomando meu café aqui também, ó Café da manhã Tá? Meu pão com ovo E o nescau aqui que eu fiz Comer aqui pra cuidar Pronto, agora eu vou lá em manhã Pra estender as roupas É, não escutando o som, ó E ó, o balde no chão Tá vendo com roupa ali Vou estender agora Isso sim que eu preciso Se te tenho do meu lado Me sinto no paraíso Já estendi ali as roupas, ó E ó a minha situação Vou colocar aqui no fogo, tá? A água pra fazer o macarrão Depois a carne Tá? Pra fazer o almoço A água já tá fervendo aqui do macarrão Vou colocar aqui o sal E ó, o balde no chão Já cortei aqui a cebola e o pimentão E descasquei aqui, ó Três dentinhos de alho Aí eu vou ralar Pra gente fazer nossa carne Aqui a carne, tá? Vou colocar um fiozinho de óleo Já coloquei aqui, ó A cebola, o pimentão e o alho Ralei o alho Tá aqui Eu pensei que tava gravando Mas não tava Coloquei a carne moída aqui, tá? Eu apertei, mãe Nem foi Olha só Eu vou misturar bem aqui Deixar refogar Agora vamos temperar aqui Nossa carne Colocar aqui com o ninho Coloral Vou colocar um quino de carne Tá? Vou partir e colocar aqui dentro Colocar vinagre Vou deixar dar uma refogada aqui Pegar outro tempero Depois a gente coloca a água Tá? E ela ainda vai soltar a água dela aqui Deixar um pouquinho aqui Liguei o flash aqui pra ficar escuro Pra vocês... Olha só nossa carne Aqui é o quinó, tá? Que tá dissolvendo ainda Olha só que delícia Dessolveu aqui o quinó Olha só nossa carne como tá Bem temperadinha Ó Agora eu vou cobrir de água aqui, né? Que é pra deixar cozinhar E vou colocar aqui o coentro Que eu piquei Nem mostrei pra vocês, ó Mas eu piquei aqui o coentro Vou colocar Prontinho E deixar aqui nessa carne cozinhar Eu vou tampar Deixar cozinhar E vou fazer o suco agora, tá? Gente, já coloquei aqui, tá? As coisas já estão ralando na sala Os lençol que estão ralando que eu dobrei Já coloquei aqui também o colchão Tá? Aqui na cama Aqui na minha bolsa Isso pra vocês quebrou um pé Não foi aqui da cama Pronto, foi esse pé aqui Tá? Meu irmão trocou aqui pra mim Ele colocou outro pé Eu tinha quebrado esse pé aqui da cama Por isso que eu não dormi aqui ontem Coloquei o colchão lá na sala Pra dormir lá Ai, Prontinho Agora tá com os peizinhos aqui, ó Ai, como vai? Eu sei que vai Tu tá cantando, é? Fazer as tarefinhas com o Brian O almoço tá no fogo Que número é esse? Onze Onze? Mostra pro pessoal que tu é inteligente Onze Número onze Deixa eu ver se eu mando a tarefa Esse daqui Gente, eu acabei de colocar Vou colocar aqui meu almoço O Brian já almoçou Acabou de sair pra pré-escola Aí eu coloquei a carne moída aqui em cima O macarrão tá aqui embaixo Eu não fiz o molho do macarrão Porque já tem o molho da carne moída, né? Quando eu faço carne moída Geralmente eu não faço o molho do macarrão, né? Porque eu já tenho o molho aqui E tá aqui nosso almoço O suco aqui de abacaxi E agora eu vou comer aqui Eu tirei aqui uma rodelinha De abacaxi Porque depois do almoço É nossa sobremesa E aí, minha gente Vamos embora Olha só que delícia E, gente Apareci aqui pra finalizar o vídeo com vocês Espero muito Que isso aqui Puxa Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí Minha rotina da manhã Como os pra vocês É sempre diferente, né? As rotinas Tipo, não é a mesma rotina todos os dias A gente sempre faz algo diferente Um dia faz um negócio Outro dia faz outro Mas sempre tá fazendo alguma coisa É incrível mesmo A gente tá dona de casa, viu? Oxi! Uó! E se vocês quiserem A gente tem a rotina de Brian Tá bom? Tipo, só mostrando a rotina dele Da hora que ele acorda Até a hora dele ir pra escola Vocês me mandem lá no Instagram, tá bom? Que eu vou deixar aqui, ó Na descrição do vídeo Meu Instagram E também aqui na tela passando Tá bom? Me sigam lá Tô sempre lá falando com vocês Porque meus comentários aqui são privados O YouTube priva E a gente não tem essa interação Então se vocês quiserem esse vídeo Ou qualquer outro vídeo Me mandem lá no Instagram Que eu adoro as sugestões de vocês Ah, eu tô pensando em fazer A rotina da manhã de Brian Só mostrando ele Tudo que ele fizer Né? Porque eu mostrei a minha rotina E também eu mostrei um pouquinho da dele, né? Que é a nossa rotina Mas é isso, gente Se vocês gostaram Não esquece de deixar o gostei Não esquece de se inscrever no canal Pra não perder mais nenhum vídeo da Jan Um grande beijo E até a próxima